A falta de estrutura é um grande obstáculo para centenas de famílias que há muito tempo sonham com a casa própria. Na zona norte de Teresina, as pessoas que foram contempladas com as casas do residencial Paulo Gitaço tiveram um prazo determinado de 15 dias para ocuparem os imóveis. O problema é que depois de quase 10 anos de espera, a moradia ainda não oferece condições básicas como água e energia elétrica às famílias. Para ter energia aqui, precisamos ligar as canelas do transformador para poder ter energia nas casas. E mesmo assim, até hoje nunca pisou um carro de eletrobras aqui para conferir. A gente recebeu as casas ainda nessas piores condições. A madeira estragada, energia não tem, eletrobras de greve e solicitamos a água, mas ainda não vieram ligar. O conjunto foi inaugurado, mas só na palavra, porque as casas estão sem água e energia, é praticamente impossível se mudar nessas condições. Se para a maioria não ter energia elétrica e água já é complicado, imagine a situação do morador João Neto. Na casa em que ele foi contemplado, a tubulação de água está totalmente entupida com cimento. Hoje, mesmo que o fornecimento de água fosse ativado no residencial Paulo de Tarso, seu João Neto não seria beneficiado. A gente não pode, porque não pode quebrar o calçamento, quem tem que liberar. Quem pode quebrar o calçamento se manifesta para resolver? Até agora não.